Abençoe aqui a nossa mesa, a nossa ceia, a nossa reunião, como família, como mãe, como filho, como pessoas, Senhor, que temos gratidão no nosso coração por todos os teus feitos para conosco. Abençoe todos os meus filhos, toma conta de cada um. Bateu-se no pequenino. Obrigado por tudo. Ele não ouviu nada, ele não ouviu nada, ele não ouviu nada, ele está cantando. Acho que ele nem estava ligado que... Vai, irmão, tira a minha foca de óculos. Isso é bem mais massa. Filho grande. Pega aquela faca lá e pega. 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 Dura-pé. Meu Deus! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. A atualização que fez isso, que eu não fazia isso antes, está gravando o vídeo e está transmitido pelo botão FIU AMO. Outra coisa que aconteceu agora depois da atualização, é que ele não gravou o botão de áudio externo. A atualização que fez isso, que ele não gravou o botão FIU AMO. A atualização que fez isso, que ele não gravou o botão FIU AMO. Música 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 Após o batido 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 Bem, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA